Fala meu povo, como é que tá vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Você pode ver que a casa tá cheia, ó. Todos os elevadores tem carro, né? Uma Fiat Toro ali, acabei de fazer a manutenção dela, tava em viagem de uma parente de um amigo meu, lá de Lambari, Minas Gerais. E esse carro estourou correia no percurso. Veio pra cá de guincho, troquei o tensor, troquei a correia, já tá funcionando, tá tudo bonitinho. E eu quero mostrar como é que ficou a correia disso, ó. Ó, isso aqui é o que sobrou da correia. Fiat Toro tá funcionando e agora eu vou pra manutenção da minha Amarok. Hoje eu vou botar óleo dali que mole, vamos trocar os filtros, vou dar uma revisada geral bacana. Depois eu leio o caminho ela pra lavar e fica a zero. Quem fala mal de Amarok não conhece nada, né? Essa é a minha terceira já. E assim, ó, cada dia mais feliz com as Amarok. Eu optei pela versão 2.0 e não pela 3.0. Não é por ver se não, é por consumo mesmo. Como eu uso muito esse carro no dia a dia, meu carro de trabalho, é o carro de ir na retífica, é o carro de ir buscar motor nas concessionárias, é o carro de ir buscar motor em outras oficinas, né? Porque a gente não atende só cliente final aqui, né? Eu atendo outras empresas, dá pra dizer assim, né? Tem umas que tem contrato sigil, não posso falar quem é. Outras não, mas também não interessa. Não vou queimar os caras também, né? Eu busco o motor lá, a gente faz aqui, devolve pros caras, o cara instala e fica tudo certo. Todo mundo ganha seu dinheiro e tá tudo honesto nessa história, né? Então o meu Amarok pra mim tem que ser a 2.0, porque na cidade eu consigo fazer 9.5, 10 km por litro. Na estrada eu faço 14, 15, andando de boa, pezinho relado. E na 6 cilindro eu faria 3.5, 4 na cidade, 6, 7 na estrada. Fica economicamente inviável, né? Sem contar que eu acho a 2.0 mais tranquila de manter que a V6. Mas daí a opção minha, gosto meu, e 180 cavalos tá mais do que bom pra rodar, né? Nossas estradas não tem condições de ficar correndo muito bem. Então, aqui eu consigo rodar ali a 140 num rodonel de boas ali, sem forçar muito o carro, que eu tenho um câmbio de 8 marchas. Galera, olha só, nesse exato momento, é dois serviços ao mesmo tempo. Tô fazendo aqui a parte do ar-condicionado, tá? E aqui desse lado eu tô usando... Não sei se vão pegar por causa do... dá muito barulho, vamos ver se fica bom o áudio. Tô fazendo a parte do nitrogênio. Olha só, o pneu ali tá sendo esvaziado nesse exato momento. E a máquina tá fazendo... Simplesmente tá tirando todo o ar de dentro do pneu, né? Ó lá, tá terminando a sequência. Um segundo, acabou. Aí... Olha só, ela vai fazer agora a calibração, tá com 9 PSI. Vai fazer a calibração com o nitrogênio. O legal mesmo, eu tô com um pouco de pressa, depois eu refaço, é a gente pegar... E com uma chavezinha de válvula, tirar a válvula dali, né? Deixar o pneu esvaziar total. Aí depois fazer o vácuo. E assim, ir pra calibração com o nitrogênio. O que o nitrogênio faz aqui nessa revisão? Ele simplesmente... Não deixa o pneu murchar com tanta facilidade. Ele é um gás que não é um gás, assim, expansível com calor. Então, você tá viajando, o pneu não vai inflar e virar um balão. Isso dá economia de pneu, né? E segurança, tá? Eu já drenei o óleo aqui da Amarok. O óleo que eu vou utilizar nela aqui hoje vai ser esse aqui, ó. O Top Tech 530 da Liqui Mole. Os filtros já estão ali. Filtro de óleo, tudo bacana, como tem que ser. E o meu filtro de combustível tá ali, ó. Tá? A oficina tá desse jeito. Tá uma baguncinha. Muito carro pra fazer, ó. X5 tá aqui, ó. Pronta pra ir embora. A gente entregou ela limpinha, lavada. Ó lá. Já apitou dizendo que tá pronta. O que que eu vou fazer nesse exato momento? Vou levar a mangueira pra outra roda e começar o processo de novo. Ó, ela fica apitando até me dizer assim, ó. Ficou pronto. Então o que que eu faço aqui, ó. Eu venho. Eu tiro a minha mangueira daqui. Vou lavar esse carro. Vai ficar bonito. Ó lá. Até você escutar esse barulho. Nesse exato momento, a máquina começou a gerar nitrogênio mais uma vez. Olha lá. Tá com 80 PSI ali dentro, né? E aqui tá com mais de 100 de pressão de ar. Então ela vai removendo o nitrogênio do ar, da atmosfera. Vamos lá pra roda traseira. Deixa eu começar aqui de novo. Aqui, ó. Vou tirar aqui o ventilzinho. E essa aqui, ela é com bluetooth nas rodas. Então se eu fizer rodízio, eu tenho que denominar quem é quem. Ó. Pluguei. A máquina já começa. Ela já inicia o processo. Contagem regressiva. E fazendo. É isso. E enquanto isso, ó. Eu tenho dois funcionários trabalhando nesse certo momento. A máquina de nitrogênio. A máquina de ar, né? Olha. Ela tá recuperando. Ó. Por isso que a memória tava ruim, né? Tinha só 315 gramas. Tá? E olha só. Vai recuperando mais de 15 milímetros de óleo. Vai ficar muito melhor o meu sistema de ar-condicionado agora. Top demais. Isso é o interessante de ter uma máquina de ar-condicionado que está gelando. Mas está gelando quanto? Está gelando o suficiente? Então a máquina vai dizer pra nós, ó. Aqui a tabela do carro diz pra nós que é 600 gramas. Tá vendo ali? Olha, ó. 600 gramas é o que precisa pra funcionar bem. E quanto que tinha? Ali, ó. É, meu amigo. Vai ficar um espetáculo a minha marocona aí. Olha só. Agora chegou na parte de trocar o filtro de ar do motor, né? Eu me deparo com isso aqui, ó. O filtro já tá... Deixa eu trocar aqui. Soltando ainda inteiro. Tá? Olha que coisa mais feia. Filtro já... Nossa senhora, hein? Vou lavar esse carro aqui. E aqui dentro... Olha só. Olha o estado que tá esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, meu amigo. Ter carro é uma coisa. Mano, ter é outra, né? Os carros que eu peguei... Era pra ser impecável. E conforme você vai trabalhando... A primeira coisa que eu fiz foi botar uma bateria nova, né? Primeira coisa foi botar uma bateria nova. Agora a gente vai trabalhando e vai descobrindo que o carro tem inúmeros probleminhas, né? De falta de manutenção. Então isso aqui já vai pro nosso lixo. Deixa eu vir pra cá. Hoje é um domingão. Tô aqui na oficina. Ó, as peças estão queimadinhas. Domingão eu tô aqui na oficina, tô assim, ó. Desse jeito. E olha o que que me acontece lá fora. Olha lá. Os caras estão... Meu, a rua é gigante. Gigante. Tem vaga pra caramba. Mas tem que parar no portão. Todo dia é isso. Não tem jeito não. Né? Vambora. Pra quem for perguntar, né? Aqui é tudo coisa que eu vou pegando durante a vida aí, né? Vai comprando, vai comprando, vai comprando. No dia 20. É isso. Vou dar uma boa limpada aqui. Depois a gente vai pra dentro fazer filtro de ar-condicionado. E vou erguer, trocar o filtro de combustível desse carro. O filtro de combustível desse carro ainda tem um negócio muito bacana. Porque ele tem drenos, tá? Ele tem algumas conexões aqui, ó. Que você vai usar pra drenar, tá? Aqui vai um sensor. E tem os apoios, tudo bacaninha ali, né? Que ele vai ficar fixo, né? E ele tem um dreno. Que uma vez por mês é interessante você ir lá. Que é aqui de baixo, aqui assim. Na porta do motor, assim embaixo da calceria. Você drena ele e tira a água que tiver no diesel, tá? É bem importante fazer isso. Quem tem carro a diesel aí, tem que dar atenção ao seu combustível. Abastecer em local de rotatividade que o diesel não esteja velho, tá? Carro diesel foi feito pra andar todo dia. Não é um carro de final de semana. Porque o diesel tem vida útil, tem validade. Ele pode apodrecer no tanque. E esse é um dos principais fatores de quem tem Amarok hoje que mora em grandes centros dizer que o carro não presta porque dá pau de bomba e bico. O que que acontece? Vocês não usam o carro todo dia. Vocês abastecem postos de baixa rotatividade. Então já abasteceu um diesel ruim. E ainda, na maioria das vezes, pô, o diesel S10 tá muito caro. Vou botar o S500, o diesel incorreto pra esse carro, tá? Então, alguns fatores que levam a esse carro virar uma bomba. Hoje, com a normativa Euro 5, nós já estamos hoje na Euro 6 P8. Mas isso aqui ainda tá na Euro 5. Hilux já tá com a mesma bomba e bico. Nissan tá com a mesma bomba e bico. E ninguém tá falando nada. Só falando da Amarok, né? Só que esquecem que é a caminheta mais confortável que tem. A que mais se assemelha a um carro pequeno de rua. É a Amarok. Não tem jeito. De todos os picapes, um pneu, essa aqui é a melhor. Agora sim, meus amigos. Olha só. Tá bem mais limpo, né? Coloca aqui dentro. E já era. Filtrinho de ar bem acondicionado. Ambiente limpo. Bacana. Bem fechado. Isso aqui é de uma marca bacana. A marca que eu gosto de usar. Aqui dentro da oficina. Então, olha só. A tela dele. Acabamento muito bom. O papel de microfiltagem, né? Microfiltragem. Ou dicção. De boa qualidade. Então você vê que encaixou direitinho. Em toda a extensão. Acabamento da borracha. Tela perfeita. Tudo isso é garantia de sucesso aí no serviço. Tá? Fazer a remontagem aqui. Praticamente pronta essa parte. Vamos erguer e fazer filtro de combustível. Depois a gente tira de dentro. Eu quero fazer ozônio. Fazer também filtro de ar condicionado. E a gente vai encaminhar lá pra trás. Lá. Nossa área de lavagem. E dar um banho nela. Que ela merece, né? Essa bruta aqui. Que eu chamo de bruta. Esse carro vai fazer um mês e... Um mês e uma semana. 6 mil quilômetros rodados. Isso só no trabalho. Então essa aqui. Dei pra trabalhar. Bom pessoal, olha só. Aqui embaixo do carro já. Nós temos aqui o filtro de combustível, tá? Esse é o filtro. Deixa eu abrir essa câmera aqui. Ó. Aqui tem um sensor de qualidade, né? Sensor de presença de água. Uma... A saída do sangrador. Esse cano vai pra lá pro outro lado. Aqui em cima nós temos a entrada do diesel. E lá nós temos a saída do diesel, tá? Esse sangrador aqui, ó. Ele vem aqui desse lado. Como eu falei pra vocês aqui, ó. Ó a porta do motorista. Você vem aqui embaixo, ó. Fim dela. Tá aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar a câmera por aqui. Assim fica mais fácil. Ó. Você vai puxar isso aqui fora. E tem um sangrador ali, ó. Carro funcionando. Você vem. Abre esse sangrador. Deixa vazar toda a água. Vazou toda a água. Fecha. E... Bota o protetor de novo. E deixa ele ali quietinho. Entendeu? Isso aí você pode repetir uma vez por mês. Bem de boa aqui. Só faz bem pro seu carro. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Ó. Eu já desconectei o filtro lá de cima. Ele tem lá, ó. Deixa eu puxar lá. Aqui, ó. Deixa eu puxar mais, ó. Tá vendo? Ele tem umas coisas aqui. É só dar uma pancada embaixo dele. Que ele sai fora, ó. Ó. Ele encaixa mais ou menos assim, ó. Tá? Só que ele vai encaixar lá em cima. Tem dois grampos lá. Ó. Puxou ali e travou. Agora eu vou dar uma pancada nele. E ele já solta. Tá? Tirar os grampos. Tirar os conectores. Tirar aqui. Depois eu troco o sensor de qualidade de um pro outro. E instalo o novo filtro do diesel aí. Galera, o que eu vou fazer? Vou pegar o filtro novo que eu tenho aqui. Eu quero pesar ele, ó. 518, 517 gramas. Tá pesando esse filtro, né? O outro, o antigo, que eu deixei aqui drenando. Ó. Acabei de tirar ele ali. E um desconector ainda não quis sair por completo. Tá? Deixa eu terminar de correr as últimas gotas de diesel aqui. Deixar ele drenando o restinho aqui. Eu vou pesar ele também. Aí tá muito pesado. Ó. Terminou de correr. Tá? Tá muito pesado. 850 gramas. Será que esse filtro tá entupido? Com detritos? Lembrando aqui, eu tava aqui analisando esse filtro, tá? Ele ainda é o original Vox. Aí muita gente, ah, mas foi trocado na revisão. Eu já comprei filtro lá dentro da concessionária e nenhum veio com esse Simba. Vinha com uma alfra, tá? Então, assim, bem provável que esse filtro tá aqui desde que ela saiu de fábrica. Ainda mais que era um carro. Esse carro, quem não sabe, eu peguei ele de repasse de locadora. Um carro que tava sendo locado pra empresas. Por isso que tá com essa falta de manutenção. Provavelmente nunca trocaram o filtro de combustível desse carro. Bem provável que nunca trocaram. Bom, mas é isso. Vamos lá. Vou instalar o filtro novo. Agora eu tenho que tirar esse conector daqui, ó. Porque não quer sair de jeito nenhum. Eu não quero estragar ele, senão vou ficar sem carro no feriadão de carnaval. Aí ferrou minha vida, né? Olha só, tô com uns canos. Um tá atualizando e o outro tá funcionando. Vamos lá. Eu vou iniciar aqui a partida, ó. Sem limite de tempo da nossa bomba de combustível. Começou a funcionar, tá vendo? Agora vamos ver como é que se comportou aqui na frente. Eita, já derramou, já derramou, já derramou. Já derramou e deixou o peinho aqui. Nossa, foi muito rápido, foi muito rápido aqui. Pronto. Pronto, derramou já aqui na frente, gente. Deve ter botado a mangueirinha, uma garrafinha maior. Bom, bem no meio aqui da minha gravação acabou a memória do telefone, né, gente? Então assim, bom. Deu certo, tá sangrado. Agora vou tirar a mangueirinha daqui. Vou botar aqui no lugar, vou ter que dar uma limpada boa nesse meu motor aqui, né? Pode ver, diz o S10. Como tem que ser. Vou passar pra cá pra minha garrafinha. E vamos lá, né? Botar a abraçadeira no lugar aqui e fazer o carro funcionar. Que agora eu posso fazer funcionar de boa, porque eu tenho o filtro sangrado, eu tenho o sistema sangrado e eu tenho o meu motor lavado de tísio. Faz parte da vida, né? Hoje é domingão, cara. Domingão, eu queria estar em casa. Mas tudo bem, tá aqui, ó. Deixa eu dar até uma saída daqui, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu dar mais uma atualizada no meu hotel aqui. Porque eu preciso dele direitinho lá, o Pestru. Tem atualização pro Pestru. Depois eu vou atualizar os carros tudo, né? É isso. Deixa eu ir quietinho. Agora eu vou botar a mangueira lá pra gente poder dar partida nesse carro. Pessoal, o fio de ar-condicionado Amarok é muito simples também, ó, tá? A gente tá aqui. Ele tem essa janelinha aqui que faz um acabamento aí no porta-luva, tá? E aqui é onde encaixa a parte de baixo do porta-luva. Então você vai pegar ele aqui em cima e você vai assim, ó. Pum, puxa pra cima. Puxou, torce ele um pouco. Ele já desencaixa. Já saiu os pinos, que são esse pino aqui, ó. Esse aqui que vai sair um daqui de dentro e um daqui de dentro. Aí você vai ter que vir aqui com a torquezinha. Deixa eu ver se eu acerto... Errei a torque. Caramba, vou lá pegar outra então. Pera aí. É, meu amigo. Não tá fácil nossa vida aí, não. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Hoje eu tô nessa caixinha da Sata aqui, ó. Ror demais caixinha. Vou pegar outra aqui. Vamos lá. Olha só. Tá chegando no final do meu domingo, eu tô aqui ainda fazendo manutenção da caminhonete. É parte da vida, né? Não vamos reclamar não, né? Que a gente não pode reclamar daquilo que a gente sonhou em ter. Então, bora pra cima. A gente orou pela chuva. Vamos lidar com a lama, né? Grande Felipe Tito. Fala mais groselho, mas tem muita coisa que é legal. Ó, tirei ali. E tudo isso, porque a Volkswagen botou um parafuso aqui atrás, né? Senão não precisa tirar a tampa do porta-luva. E agora eu vou tirar aqui, ó. Tirar aqui assim. Ó, nossa. Papagaizinho tão que tão aí na vizinhança, né? Tirou aqui. E tá lá a minha tampa do filtro do ar-condicionado. Pera aí. Deixa eu te puxar aqui, ó. Tirei essa tampa aqui. Eu tenho que dar uma limpada no anel também. E agora, vamos tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui. Esses dois parafusinhos. Deixa eu botar a câmera assim, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos lá puxar. Pegar um cachiminho 6. A gente tira ali. Tira a tampinha. E a gente vai ter acesso ao filtro. Vamos ver agora se eu vou acertar, né? Ó. Não é 6, não é 5. Não é 1 quarto. Vamos ver 7, 32. Ô, 7, 32. Deu certo. Ô, Volkswagen. Pra que botar um negócio de polegada aqui, hein? Bota milimétrico, né? Tá no Brasil. Vocês tão até proibidos de vender esse carro lá fora. Tão sabendo a polêmica, né? Que aconteceu lá fora com o Moral aqui, né? Por causa das emissões. E agora... E a Toyota também agora entrou numa polêmica, né? Que alegou mais potência que deveria ter. Do que realmente tem no carro, né? Da Hilux. Nossa, vamos ver se aqui... Não, olha a sujeirada. Olha a sujeirada no filtro. Não tá nem descendo aqui, ó. Não tá nem descer o fio. Tanto sujeiro que tá aqui dentro. Deixa eu pegar lá um ganchinho. Vamos pegar um ganchinho. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vocês veem que vídeo de mecânico não é fácil. É verdade que a manutençãozinha simples assim é fácil, né? Quando o bicho pega aí, que coisa acontece. É, acontece, acontece com o busto. Vamos lá. Olha se ele desce. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Olha só. Olha só isso. Isso aqui vai direto pra onde? Nossa senhora. Aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de limpar lá dentro. Não dá pra montar assim, não. Não dá pra só colocar um filtro. Olha isso como ficou. Não. Não. Olha isso. Olha aqui. Quantidade de folha. E sujeira. Nossa, gente. É muita coisa. É muita coisa. Vou passar um ar aqui dentro. Vou passar um ar aqui dentro. Vou bater tudo. Depois já monta o filtro. Vocês já viram como é que troca, né? Tira aqui. Tira tudo. Limpa tudo. Tem que limpar. Tira essas folhas. E monta um novo. Nu. Tá muito sujo. Muito sujo. Olha aí, pessoal. Tudo bem? Aqui a Maroc eu já deixei aqui na parte do detail aqui, né? Onde a gente vai fazer sempre todo o serviço de lavagem rotativa. Limpeza e higienização, né? A gente ainda tem bastante coisa aqui pra pintar os muros. Bastante coisa ainda. Arrumar um pouco mais o corredor. Mas essa parte aqui é onde a gente lava os carros hoje. Nós temos um local próprio pra isso, tá? Pra lavar os carros, tá? Eu não sei se eu já mostrei pra vocês ou não, mas deixa eu entrar aqui dentro dessa sala. Deixa eu ligar essa luz aqui, ó. E é aqui que a gente faz o detalhamento. Higienização, PPF e tudo mais. Pra deixar os carros extremamente bonitos, né? E deixar eles daquela forma que a gente gosta, tá? Então é aqui que a mágica acontece pra deixar os carros de uma forma assim linda, 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 linda. Aqui tem insufilme, PPF, cristalização, polimento, né? Pintura queimada de recupera também. Então tem uma série de coisas. Vitrificação, tudo que vocês vão precisar. Até que todos os produtos e equipamentos, tá? A sala em si. Aquela porta abre, o carro entra aqui dentro. Fica a coisa mais linda do mundo, tá? Então quem precisar, a gente tem também esse serviço.